Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tint Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje um videozinho rápido, eu vou deixar pra vocês na descrição desse vídeo alguns links exclusivos que eu consegui pra vocês com a loja Gearbest. Links aí do OnePlus 5T na versão de 64GB, na versão de 128, 8 de RAM com 128, saindo a R$ 1.966, a versão de 64, saindo a R$ 1.681. E vou deixar também alguns outros links, vou falar pra vocês bem rapidinho aqui, tá? Tem link de TV Box, AlphaWise 2GB RAM com 16 por 191. Outra TV Box aqui é a Miku M8S, saindo a R$ 121. Tem um cupom também do Meizu, um fone Bluetooth. Meizu EP51, saindo a R$ 94. Saiu um cupom hoje da Amazfit Pace, da Xiaomi, que é a versão, a primeira versão dessa daqui, saindo a R$ 332. Há muito tempo já que não vem esse preço. E vou deixar alguns outros links aí também pra vocês, tá? Caso vocês queiram prestigiar, a compra tem que ser através desse link. Você entrar no site e fizer a busca, você não vai encontrar esses valores. Então tem que ser por esse link, beleza? Espero ter ajudado aí, galera, e vamos aproveitar quanto tem ainda vários produtos passando sem tributação na Receita Federal. Caso você compre aí seu smartphone e seja tributado, a taxa tá vindo aí em torno de R$ 200, aproximadamente, tá bom? Então, galera, Gearbest, links na descrição, boas compras e tamo junto. Qualquer dúvida, pergunta, crítica, elogio, comentários. Todos os links também nas minhas redes sociais todas, beleza? Participe aí e vamos dar aquela força. Tamo junto, galera. Fique com Deus aí, um abraço. Até a próxima.